O último bloco do programa é sempre um momento crítico pra mim, especialmente, porque eu ainda tenho tanta pergunta pra fazer, tanta coisa que eu quero falar, e aí o tempo já acabou, né? A gente não tem mais tempo e a gente tem que fechar o programa, mas essa questão desse impasse, qualificação do professor, valorização do professor versus qualidade de ensino, há esperança? Eu sou uma pessoa esperançosa, eu acho que sim. O Plano Nacional de Educação, ele prevê como meta que todos os professores têm uma remuneração igual aos profissionais que têm o mesmo nível de escolaridade, isso em 10 anos. Os sistemas de ensino precisam se organizar pra isso. É preciso ter no Brasil muita vontade política, muita vontade de cada governante, do prefeito, do governador, do presidente, pra que essas coisas aconteçam. Existe um piso mínimo pro professor, que ainda não é respeitado. Então, o respeito às leis, o respeito às regras que são estabelecidas por um conjunto, né, de pessoas, dos diferentes sistemas, e a execução disso pode fazer sim com que haja maior valorização do professor. Já existe a questão da qualidade, do professor ter tempo pra planejar, isso tudo já tá previsto, é preciso pôr em ação. Transformar em comportamento, né? Transformar em comportamento, né? Não pode ficar só no plano 10 e 10, tem que transformar em comportamento. Ainda uma resposta curta e grossa. Nossas crianças estão sendo alfabetizadas? Sim. Estão? Sim. Aprendendo a ler, aprendendo a interpretar? Sim, estão, sim. Na média ou acima da média? Na média. Na média. É difícil falar sem uma pesquisa, né? Mas existe uma tendência muito grande a ter processos cada vez mais eficazes do ensino da leitura e da escrita. Isso somos nós, brasileiros, né? A gente não perde a esperança nunca, né? A gente não perde a esperança nunca. E eu acho que esse é um fator alavancador. Nós não podemos perder a esperança, porque é isso que faz a gente mudar toda e qualquer situação, né? Muito bom poder conversar com vocês. Obrigada pela presença e participação de vocês aqui hoje. Obrigada. Foi um prazer. Isso aí. Obrigada a você também que tá em casa e participou conosco. Não esquece, você faz parte dessa história. Eliane tava me perguntando aqui. Vem cá, a gente não vai falar da participação dos pais nesse processo todo, como é que fica, porque é fundamental, né? A gente... Desculpa, a gente fala no outro programa, porque acho que a gente tem que botar foco nisso, né? Os pais na educação e na alfabetização dos filhos. Prometo. Tá bom? Obrigada mais uma vez. Obrigada a você também que tá aí em casa. Termino o programa deixando vocês ainda com um pouquinho de boa música. E quem canta pra gente hoje é Aline Menezes. Paz. Vem cá, Vem cá, Vem cá, Vem cá, Vem cá. Vem cá, Vem cá, Vem cá. A sua casa, Andorinha no Paracis Eu encontro em seus altares Eu encontro em seus lugares Mais vai um dia aqui A porta da tua casa Do que mil em outro lugar Então eu vou Para o alvo eu vou O meu prêmio vou Conquistar eu vou Para onde fugirei Tu estás comigo, eu sei Minha alma Sabe muito bem O que eu subi Os altos céus Mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim E aí E aí E aí E aí E aí E aí